Alô você, alô você, você tá aqui dentro do canal do Alphacom e o que eu vou trazer pra você que é importante, cara? Vamos falar sobre as polícias militares que rolam, vamos lá agora em 2019, mas antes disso, dê uma parrada no canal, esmaga o canal aí, aperta a sinetinha que eu ponho as notificações pro vídeo chegar até você e dá um comentário. Esse é um comentário importante porque a gente entende o que você quer pro próximo vídeo. Cara, o que a gente tem de polícias militares no Brasil? Tem que tomar bastante cuidado. O concurso de PM, ele é dividido de duas formas, a polícia militar, eu tenho em regra os concursos de oficial e eu tenho o concurso de praça. Lembrando, eu fui praça da polícia militar do Rio de Janeiro de 1998, bacana, né cara? Tá até passando no vídeo aqui do lado aqui a foto de quando eu fui praça, legal, né? Eu sou esse cara aí com esse colete chamado X-Tudo, alô você, mas tudo bem, olha só. O praça, você tem que lembrar que você vai fazer concurso pra soldado. Olha que legal, você faz concurso pra soldado e você não fica estatizado em soldado. Você tem soldado, depois você vai a cabo, depois é terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí você tá aqui, parem subtenente nos praças, né? Subtenente, você ainda é praça. Mas em alguns estados você pode chegar até major, sendo praça, vindo de soldado. Só que a regra de oficial é que você entra como aspirante. Aí você vem aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Mas alguns estados mudaram porque é a regra. Mas no mais, é isso aqui, você tem duas fontes de entrada. Salvo engano, 19 estados hoje adotaram que pra você entrar pra oficial, você tem que ser formado em direito. Alô você, é isso mesmo. Fica abaixo do nível de delegado, a prova, e acima do nível, por exemplo, de agente da Polícia Federal do Brasil. E cai, português, cai, administrativo, constitucional, penal, processo, leis e geralmente direito penal militar e o estatuto do Estado. Geralmente é o que cai, pode vir também processo penal militar. Mas geralmente é isso aí. Os concursos de praça, cara, depende. Por exemplo, você pode fazer concurso de Maceió, na verdade de Alagoas, né? A que a gente teve no passado, que aí caiu, cara, basicamente, SESC, PNB, prova de Polícia Federal. Caiu português, informática, assassina, administrativo, constitucional, penal, processo, leis e salvo engano caiu também direito penal militar. Mas basicamente veio o conteúdo da Polícia Federal lá. E você tem estados que cobram química, física, historiografia e biologia, que é o caso aqui do estado do Paraná. Mas o legal é que pra tudo isso aqui, você tem 26 estados mais o Distrito Federal pra fazer concurso. Então, basicamente, se a tua carreira é militar, você basicamente, como policial militar, você tem, pelo menos, se você quiser rodar o Brasil, uns 5 a 10 concursos por ano, porque são 26 estados, ele tem que rodar. E tem estado que tem concurso todo ano. Alagoas teve concurso dois anos consecutivos. A gente agora, no próximo ano, vai ter concurso da Polícia Militar aqui do Paraná, em 2019, né? Da Polícia Militar de Santa Catarina, que já tá saindo, já era pra ter saído agora no final de 2018, mas vai sair agora em 2017. Você tem vários outros concursos pra sair aqui, eu calculo pelo menos 12 concursos esse ano agora, de 2019, até porque a orientação do governo Bolsonaro é porrada na criminalidade. O legal é que pra praça, geralmente, a idade limite é 30 ou 31 anos. A Constituição Federal diz o seguinte, as regras militares serão geridas por regras próprias. Então, são regras dos militares. Se liga que é isso aí. Pra oficial, cara, pra oficial, no Rio de Janeiro, por exemplo, o teto é 35 anos de idade. Então, concurso militar tem teto. Concursos civil, igual a Polícia Federal Rodoviária, não tem, tá? Você faz até o teto constitucional, que é 65 anos de idade. Então, tá aí uma ótima dica pra quem quiser fazer concurso pra Polícia Militar dos Estados. Alô, você!